A minha internet, há dois anos ela funcionava muito bem e agora começou a perder sinal, por exemplo. Mas a gente tem muito dessa mudança também, que antigamente nós contratávamos 256 Kbps da Oi ou via rádio e conectava um único computador, você não utilizava Wi-Fi. A Wi-Fi está mais presente, inclusive, nos smartphones de um ano e meio, dois para cá, com os lançamentos da Apple e, posteriormente, Samsung, enfim. Então, as pessoas, de forma geral, elas não conseguem ter essa dimensão da utilização da Wi-Fi e com os planos baixos, de um, dois, três metros. Exatamente. Não conseguem porque está sendo uma evolução muito rápida, entende, cara? Então, está um crescimento, uma mudança de velocidade. A gente vê aí, como você falou, nós iniciamos o provedor e a gente vendia 64 Kbps. E hoje em dia não roda nada, não roda nada. E era o plano de entrada e tal. O plano master ali nosso era um mega e custava uma fortuna. Então, hoje a gente já tem plano aí de 300 mega, 500 mega e... Vamos dizer que a gente consegue atender tranquilamente na fibra ótica, né? E a rádio, infelizmente, ela não acompanhou isso. Ela não acompanhou. Existem equipamentos, roteadores internos, que são os dual band e tal, que você consegue, através de um smartphone ali, você consegue ter um resultado aí até uns... Ele tendo a tecnologia 5.8 ali, ele de chegar até uns 400 mega. É, via Wi-Fi. Via Wi-Fi. Via Wi-Fi. Na hora de um teste ali. Mas é... E eu acredito que vai evoluir muito mais ainda esses equipamentos, né? Porque as velocidades não vão parar. A gente não vai parar. Hoje a gente está oferecendo aí... A gente tem plano de 55, 85 mega, 100, 200 mega. Então, e daqui a pouco isso vai mudar. Ano que vem já vai estar outros planos e daí vai vir outros planos. Os parceiros nossos também vão mudando e vai evoluindo. Só que está num processo acelerado. E algumas pessoas não acompanham, né? Eu acho que a maioria das pessoas não acompanha isso daí, né? É, o que basta lembrar que um celular hoje, ele acaba consumindo a mesma quantidade de bandas, às vezes até mais por conta dos aplicativos e digitalmente. Eu acredito que funciona mais que um computador. Porque o teu computador ali, vamos supor, você tinha um notebook ou um computador de mesa ali, ele não fica fazendo backup automático, jogando para nuvem. Quer dizer, agora ele deve fazer com o Google, né? Se deixar no computador, acho que ele faz, né? Mas, é, você pode colocar como uma opção interna dele, né? Mas, assim, o celular normalmente as pessoas nem olham isso. Ah, está fazendo backup ali de fotos, ele faz automático, vai jogando. Ou para um iCloud, alguma coisa assim. Se você não reconfigurar o seu aparelho, o seu celular ali, por exemplo, um WhatsApp, ele fica baixando tudo automático. Quando você vê, já baixou tudo. Mas, é que a gente tem essa ideia, assim, ó, que um celular é desse tamanhinho aqui, ó, né? Um negocinho desse tamanho aqui, que ele não vai consumir, ele não vai ter consumo. Mas, não, não tem, independente do tamanho do dispositivo, né? Ele vai ter um consumo. Mas, é como a gente está falando, então, assim, ó, o site, as plataformas hoje, elas estão bem diferentes do que era cinco anos atrás, né? Os recursos, as ferramentas que eles usam para rodar um Facebook, rodar um Instagram. Então, está bem diferente do que era de cinco anos atrás. E existe um consumo maior. Isso daí é inevitável e vai aumentar cada vez mais. E... E...